Moçambicano, moçambicana, meu nome é Lilo Wene, sou um jovem natural aqui na cidade de Nampula. A pena é sou Lilo Wene de Mose, o jovem que está representando as cenas boas. Se não usa iPhone, não tem. Fala lá a verdade, eu não tenho dinheiro. Porque agora, que está na moto, é iPhone. A televisão de Lilo Wene é iPhone. Não é Lilo Wene, venha lá num show sem condições, esquece lá. Ah, Lilo Wene, quero vaga, vaga de galinha, de frango. Ah, não tem furo aí, furo de água. Mano, quando vem os militares a curtir bem, a passar uma vida boa, não chora, vai chegar a sua vez. É vez, vez. O merão chega, agora é minha vez. É vez, vez. Não é Lilo Wene, vocês também quando viajam fora do país, pensa de casa. Exemplo, eu vou sair e casar em Portugal, sou moçambicano, não fiz nada. Eu tenho que valorizar a cultura. Sou moçambicano, sou um jovem da zona norte. Em 2005 foi em Maputo, agora é minha vez. Comeram chega. Nunca ouviu pobre no zanga, se não tem, não tem. Se vê os militares a curtir com molada, é vez, vez. Se vê trânsito e a curtir com molada, porque chegou a vez. Se vê um policial a curtir com molada, porque para ser policial não é fácil. Se vê um enfermeiro e enfermeiros a curtir coisa boa, uma vida boa. Aqui é que é na minha loja, no Apreu Shop, loja alta qualidade. Ao mesmo tempo, sou batalhador, sou mahasula. A minha loja vê na escola secundária, passa na escola secundária, vê até no Preto Lope, passa, vê até no Apreu Shop. O sítio que tem novidade, alta qualidade, aqui na minha loja, loja super espetacular, é aqui. É vez, vez, se me vê a curtir uma vida boa, porque chegou o meu tempo. Em 2005, fui um jovem que rastava, que carregava lenha, agora Deus já me ajudou. Queria mandar gerinho para Puto Ares, 100 anos na sua vida, aqui, Lilo N convosco. Não é me chamar no show sem condições. Porque o lugar que você me liga a me chamar no show, porque já sabe, Lilo N é um jovem de ouro. O Lilo N que está a representar o mundo, cenas boas, agora é minha vez. Não chora, nunca ouviu, uma mão lava a outra. Comeram chega, agora é minha vez. Não chora, mano. Em 2005, é minha vez. Assim que eu segurei copo, vou provocar confusão, músicos de 2005. Vocês de lampabota, que vai num sítio, enquanto não convidaram. A mim, sou o único músico que gosto de se valorizar, se pôr no meu lugar. Eu sou king internacional e chão sem Lilo N não anima nada. Comeram chega, agora é minha vez. De segurar cenas boas. Não chora, vai chegar a sua vez. Se hoje não está a segurar o copo, porque não chegou a sua vez. Não adianta falar mal diretamente de Angola. Muito obrigado, o povo maravilhoso. A partir do Guru, Tete, Temaxixi, Mikanyela, Molocue, Nakala, Pemba, Munapo, Namialu, Mikonta, Ribauê, Yapala, Namina. Todo mundo que gosta da minha pessoa, Nakaroa, Namapa, Alua, Alua, Namapa, Chururi. Todo mundo que gosta do meu trabalho, muito obrigado. Ango, Jimoma, Suaipum, Oncatanini, Mopurani, muito obrigado. E Oxapé, Cabo Delegado. Todo mundo, Moçambique, Geraldo, a dizer muito obrigado, porque sem fã não sou nada. Assim que eu segurei o copo, vai ver aquele satanásia me reparar mal. É que não chegou a sua vez. Pobre Nuzanga, se hoje não está a segurar o copo, porque não chegou a sua vez. Se não come galinha, porque não tem. Mas eu cultivo animaculaui. Mas aí não cura, que quem rina. Anima, uma pessoa comprar galinha, a mostrar vizinho. E eu, quando eu estou a matar, não estou a segurar o pescoço. Mato ali mesmo para você ouvir. Para falar, Lilo, ele está a curtir coisas boas. É, ali mesmo, a verdade dói. É, veja, veja. Aquele músico que não tem iPhone não brinca mais comigo. Músico que não tem iPhone sai em Moçambique. Aquele artista que não tem iPhone sai em Moçambique. A televisão já começou a derrubar uma puta. Você canta há 20 anos e encontra músico sem iPhone. É vergonha isso aí. Músicos de 2005. Chora lá. Se não está a segurar o copo. Para que a sua cobra morreu. É, veja, veja. Não, esse jovem fala muito. Não vou falar no cemitério. É a hora de falar aqui mesmo. Agora é minha vez, Maputo. Todos os músicos de Maputo. Ouvir barulho de Lilo N. Em 2005. São vocês aí. A gritar aí. Agora sim, morreu a vossa escobra. Porque já morreu. Estou com frose. Apenas para sentir sabor de ouro. Muito obrigado, Canimambo. Todo mundo que gosta do meu trabalho. Sou Macua. A chinene. Sou um jovem da Zona Norte. Macua, moçambicano. O único jovem criador de dança de ouro. Ui, que chique patrânia. Não chora. Vai chegar a sua vez. Se hoje não está a comer bem. Para que a sua cobra morreu. É, veja, veja. Veja, veja. Nunca vai acabar até o mundo acabar. Veja, veja. Em Moçambique. Agora a febre do momento. É, Lilo N. Área da música já curti. Até agora estou a curtir. É só de frente a outros músicos. Lampabota. Músicos de 2005. Até de 2005. O povo já lhe escutou. Já está cansado contigo. Não implica. Eu tenho 20 anos a cantar. 10 anos a cantar. Esquece lá. É, veja. Às vezes as coisas já mudou. Satanás, vocês que andam atrás de mim. Jorando. Mas alguém que sente aí. Sente lá. Em 2005 eu sentia em si mesmo. Quando eu carregava lenha. Você estava a me rir. Agora é minha vez. De rir aquele satanás. Vocês podem cantar o quê? Pode se acumular túpula. A minha vez já chegou. O povo só quer saber de Lilo N. Show sem Lilo N não anima nada. Eu sou King Internacional. Músicos de Maputo têm conhecimento. Músicos da zona centro têm conhecimento. Músicos da zona norte têm conhecimento. E Nampula para levantar pandeira. Sou eu que levantei pandeira aqui. Os músicos de Nampula para ter peso. Graças a mim. Isso aí eu não vou deixar falar. Muitos músicos aqui. 50% subia caminhão para no show. Cheio de poeira na cabeça. Mas desde que eu falei. Eu não quero alguém me usar. Todo mundo. Começaram a considerar músicos de Nampula. Ninguém que vai desmentir aqui. Você pode ver outros. Já dizeram. Eu sou fulano. Eu sou rei. Eu sou king. É Mahala. Quantos que tentavam falar mal de mim. A partir de Maputo até aqui Nampula. Não pediram perdão. Não renderam. Não renderam. É minha vez. Já comeram checa. Mocura talhaku. Quando eu não vou deixar que eu peço a Nampula. Mas Nampula não ativa a Nampula. É a Magixorra. Chora. Chora. Mas esse vídeo. Ninguém que vai chorar. Chora. Canção que eu chorava em 2005. Era assim. Agora é sua vez. Pobre Nuzanga. Se não tem, não tem. Não é isso acumular. Vamos lá atacar Lilo. Esquece lá. O moço sexo. Quem está a controlar é Deus. Comer ao chega. É que você não gosta ver amigo. Quando tem uma vida boa. Agora é minha vez. Vou virar aí e controlar. Está a gramar? Está a gramar? Quando chega a vez. Cada pessoa faz o que quer. Agora é minha vez. Comer ao chega. É vexaca. É vex vex. Entende lá. Ser trânsito é vex vex. Ser policial é vex vex. Ser enfermeiro é vex vex. Curtir bem é vex vex. Se curar copo de ouro. Cenas de ouro. Froze de ouro. É vex vex. Se não come bem. Para quem não chegou a sua vez. Se não come galinha. Para quem não tem. Havia coletiva. Numa coisa. Lá ué. O poxa de cura. Ninguém que vai mentir. Eu gosto sempre é matar. Esquece lá. Anima. Cuia. 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 Esse vídeo. Músicos de 2005 vão chorar. Ui. Que chique. Vocês podem cantar o quê? Chave de ouro. A música de ouro. É aquela música. Internacional. Ui. Que chique. Aquele gajo que se fazia 2005. Morreu. Ui. Nasce. Sai. O tempo já passou. Cada vez. Eu vejo. Vejo. Cada coisa. Eu vejo. Vejo. Ouviu. Você. Não me mata. Não me põe. Retoque-se. Você. Chora lá. Ih. Servido. Não dizer Liloene. Está curtindo sozinho. Ih. Você é músico de 2005. Ih. Você é gelampabota. Chora lá. Agora é minha vez. De ouvir barulho de um jovem da Zona Norte. Já comeram. Chega. Vamos lá descansar aí. Não me atrapalha aqui. Era 2005 que andava a enganar o povo. Agora é minha vez. Músicos de capital e de ouvir barulho de mim. Moçambique. É minha vez. Mas de maneira que sente esse músico aí. Mostra-lhe esse vídeo para músicos de 2005. Não é fazer armadilha. Vamos lá chamar Liloene. Tare 5 mil. Eu. Eu. Eu gosto de se valorizar. Para firmar tu a gastar. Para fazer tudo tu a gastar. Não é hoje aqui me chamar me usar. Eu. Se não tem condições. E chama músicos de 2005. Para que vocês. É que está para amar esses mesmo. Eu. Quando vou. Vou trabalhar. Servido. Não dizer Liloene. Não está. Não está me dar. Toma. É minha vez. Moçambique. Sem Liloene. Barulho de Liloene. Não anima nada. Vocês podem chamar todos os músicos moçambicanos igual a mim. Ninguém que tem talento igual a mim. Comecei pouco tempo. Todo Moçambique. Já fiz calar. É minha vez. Quem está me mandando é Deus. Para ser alguém. Mas Senhor Senhor. Tem que agradecer Deus. Em 2005 eu rastei muito. Agora é minha vez. Nem maco é o pior que a teaca. E o que? E o que? Esse jovem não gosta dele. É melhor morrer. Você não vai morrer. Todos nós vamos morrer. O que temos. Vamos morrer. Vamos deixar tudo. Respeito é bom. Não importa a idade. Valorizar. Sucesso de cada um. Não é esse jovem não gosto. Eu também não gosto de ti. Se na minha família tem alguns que não gostam de mim. Não é novidade você não gostar de mim. Enveja. Estás aí magrinho. Por isso. Não é o senhor. Não é senhora. Enveja. Por isso hoje aqui. Desconsegue você ter uma coisa boa. Havarra. O que? O que? O que? O que? Sataná. O que? 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 Hoje já venci. Foi graças dessas cenas que estou a fazer. Porque eu gosto de se valorizar a mim. Amizade é outra coisa. Vamos lá se valorizar. Não é ser colega de trabalho. Canta o que? Você canta o que? Desde que você começou a cantar. Desconsegue iPhone. Aquele músico que não tem iPhone. Músico que não tem iPhone. Sai Moçambique. Não é músico. É VIP. Remote. Tecno. Samsung. Remote. Você não é músico. Músicos de 2005 é de 2005. Comeram chega. Ai, vamos ver esse puto que vai terminar. Mas... É minha vez. Chora lá. Já comeu chega. Aquele músico que não tem iPhone aqui em Moçambique, sai Moçambique. E músicos que não tem iPhone, não brinca mais comigo. Não fale o nome de alguém, se lhe doer, é você. Vinte anos a cantar, não tem iPhone. Músico que não tem iPhone, sai Moçambique. Músico que não tem iPhone, não brinca mais comigo. Não é falar mal. Não é Liloene, Uauel, Catele, Remoto, não é falar mal. E eu, para ter iPhone, batalhei a minha maneira. Muitos que me davam nome de frente, terminaram aonde? Deus, todas as cenas estão a resolver. A hora que você não gosta de mim, Deus está a gostar de mim. Eu sou King Internacional, eu sou cara. Cara de ouro. Sangue que eu tenho é de ouro. Olhos que eu tenho é de ouro. Lábios aqui e aqui é de ouro. Até meu beijo é de ouro. Beijo de ouro. Alguém que está me render. Sou casado. Minha esposa é mais de mim, que eu sou de frente a outros músicos. Quando tem dinheiro, vai aí arranjar uma rança. Mulher, bebida, eu sou de frente. Sou casado. Não é. Gostei de te gostar de mim. Gostar de mim. Eu sou casado. Não pode render mais comigo. Se não tem o marido, a culpa é sua. Se é divorciada, porque sua cobra morreu. É vez, vez. É vez, vez. Não é. Oi, moço. Vocês, são vocês que estão conquistando. Oi, como está? Eu. Vai dormir aí. A vinda daí, encontrei uma senhora. Ai, sobrinho, tudo bem, tudo. Não tem vaga aí. Vaga de galinha. Vaga de cabrito. Vaga de galinha. É puti puti. Ah, não tem furo aí. Furo de água do poço. Crescemos juntos, cuidamos juntos. Essa vaga que está a me pedir hoje. Que tipo de vaga? Vai se preocupar da sua maneira. São vocês que sujam funcionário. Para pedir. Não tem vaga aí. Não tem furo aí. Não tem... Que, que, que? Para sujar funcionário. Para dar dinheiro para amanhã e começar a falar ao contrário. Eu, eu, para entrar ali, paguei. Não, acabar esse tipo de brincadeira. Vai lá se preocupar da sua maneira. Ah, não tem vaga aí. Vaga de galinha. Ah, para mim, não tem furo aí no teu trabalho. Esse furo que está a me pedir a mim é furo de água. Vai lá se preocupar da sua maneira. Crescemos juntos. É um amigo da infância. Cada pessoa tem sorte dele. Ah, para mim, não tem vaga aí. Para mim, vai cair. Vaga de galinha. Vaga de franco. Sempre eu sacar foto, lançar na rede social, tem que você... Ah, como você, como já sacou com fulano ali. Estou a pedir vaca aí. Vaga de galinha. Vaga de cabrito. Ah, para mim, não tem furo aí. Ah, para mim, não tem furo aí. Furo de água. Furo do poço. Crescemos juntos. Estudamos juntos. Acabar esse tipo de brincadeira. São vocês que sujam funcionários. Ah, não tem. Para mim, vai cair. Para mim, irmão. Vai lá se preocupar da sua maneira. A hora que eu me estive a se preocupar, a minha mulher estava a me rir. Vai lá arranjar da sua maneira. Deus está a dar espaço para todos nós. Vai lá arranjar da sua maneira. É para me pagar amanhã, lá arranjar furo e começar a falar mal de mim. Ah, mas estamos mal. Preto é preto. Você pode ajudar. O importante é sempre aproveitar a falar mal de ti. Ternamente isso aí. Seja família, seja amigo, seja mana. Seja quem. Acabar esse tipo de brincadeira. Incomodar funcionários, vocês. Ah, não tem furo. Ajuda-me lá. Não tem vaca. Mas olha que maneirinho. Venha aqui. Venha aqui. Venha aqui. A hora que eu estive a procurar job. Você estava a me rir. Eu a filmar na rua. Me dava nomes de frente. Hoje já venci. Já começou a me apertar. São aquelas pessoas que me davam nomes de frente. Hoje é que estão me pedindo favores. Me pedindo emprego. Está a ver Deus a forma que costuma resolver as coisas. É vez, vez. Em 2005 eu arrastava em si mesmo. E para ser alguém, não incomodei ninguém. Não é hoje. Estou num sítio começar a me incomodar. Fofoqueiros. Satanás. Enveja. Vai lhe matar você. Por isso fica magrinho. Meu nome é o tatuim. O tatuim é o tatuim. O tatuim é o tatuim. Vaca, vaca que está a me pedir eu. Vaca de galinha. E não tem furofuro de água. Quando chega o tempo de cada um. Porque chegou a minha vez. Então, eu quero ver todo mundo, a partir de já, imitar Lilo Wem. Vai ser o febre do momento. Você que me repara malha a mim. Chora. 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 Não há como. Você que me repara malha a mim. Chora. Você que me repara malha a mim. Chora. Chora. Quero ver todo mundo, aqueles vizinhos de Rancaone que falam malha de vizinho. A resposta tem que dar assim. Você que me repara malha de mim, chora. Quero ver todo mundo a imitar Moçambique Gerale. Você que me repara malha de mim, chora. Você que fala malha de mim, chora. Você que está me perseguindo a minha vida, chora. Quero ver todo mundo a imitar, porque é minha vez. Fala assim para aquele satanásio. Você que me repara malha de mim, chora. Você que trata a minha vida, chora. Você que não dorme, trata a minha vida, chora. Você que quer ver a mim arrastar, chora. Você que não gosta, agoneta. Boa tarde para todo mundo geral, hein? Apenas esse vídeo eu queria aconselhar para todo mundo geral, hein? Essa coisa, quando estão a viver no prédio, em torno de água embaixo, água suja, não ajuda. Valorizar peões. Essa mensagem só não é só Moçambique. Seja em Portugal, Luanda, Brasília, Angola, Druquia, Danzânia. Porque o dia que vai morrer, o inteiro vai ser aqui embaixo. É bom valorizar peões. Não, eu estou no prédio. O dia que vai morrer, o inteiro não vai ser lá no prédio. Vai ser aqui embaixo. Por isso eu vim esse meu aqui alertar para todo mundo. Moçambicano, fora do país. Também quando viaja fora do país, tem que voltar, visitar a família, aqui em casa. Em casa é em casa. Não importa ser no mato. O sítio que lhe nasceram tem que valorizar. O sítio que lhe nasceram tem que valorizar. Porque aos outros, quando tem dinheiro, esquece em casa, esquece a família. Então é bom, vocês quando vivem no prédio, não entornar água embaixo de qualquer maneira. Valorizar peões que passam aqui embaixo. Porque o dia que vai morrer, o inteiro vai ser aqui embaixo. Por isso eu vim esse meu aqui para aletar para todo mundo geral. Não, isso é Moçambique. Fora do país. Nós que somos povo, que somos ser humano, quando estamos a viver no prédio, Não queremos valorizar pessoas que passam peões. Então é bom valorizar o povo que passa aqui embaixo. Porque quem vai morrer, o inteiro vai ser aqui embaixo. É bom você quando vive no prédio, valorizar peões que passam ali embaixo. Não há nada que não acaba no mundo. Hoje, grande senhor, amanhã pode vir acabar. Pedir favor, aquelas pessoas que você está a humilhar. Então não há nada que não acaba no mundo. Apenas só a mensagem que eu quero deixar claro hoje. Todo mundo que vive no prédio, vamos valorizar peões. Você tem que lembrar o sítio que lhe nasceram. Era quem há muito tempo antes de ser alguém. Então é bom valorizar. Porque todos nós somos iguais. Vamos lá valorizar o sucesso de cada um. Não, eu hoje estou no prédio para entornar água de qualquer maneira, não. Um dia vai acabar tudo. Vai descorregar. Vem mesmo aqui embaixo, mesmo viver. Não é hoje que alguém tem casa decapitar a rir, não. Não há nada que não acaba no mundo. O que tem, vai acabar tudo. Valorizar a sua pessoa. Porque, pastor, você ter respeito aí no prédio, a gente vai lhe respeitar. Pastor, não tem respeito. Ninguém que vai lhe valorizar. Então, é bom ter respeito. Apenas esse vídeo, queria aconselhar a todos. Vocês, que somos nós, que estamos a viver no prédio comunal. Não podemos entornar água de qualquer maneira, água suja. Vamos lhe valorizar. Porque o dia que vamos morrer lá no prédio, o inteiro vai ser aqui embaixo. É bom esse conselho para todo mundo geral. Se não gosta da minha mensagem, a culpa é sua. Mas a verdade dói. Muito obrigado. Atenção, Moçambique geral, não é só Moçambique. Luanda, Portugal, Brasília, Angola, Tanzânia. É bom uma pessoa ser humano igual a mim. Não há nada que não acaba no mundo. Quando estão a viver lá no prédio, respeitar peões que passam aqui embaixo. Essa coisa de viver no prédio, entrar em tornar água suja, não ajuda. Não há nada que não acaba. Um dia, essas pessoas que passam aqui em peões, um dia podem viver lá no prédio. Porque a vida vem, vai. Esse conselho não é só Moçambique. Fora do país também. É bom respeitar peões. Porque o dia que vai morrer lá no prédio, o inteiro vai ser aqui embaixo. É bom. Quem trabalha, não há nada que não acaba no mundo. Todas as coisas que eu tenho aqui, vou morrer, vou deixar tudo. O importante é respeito. Passar a você se respeitar aí no prédio. Os peões aqui também vai lhe respeitar. Porque quem trabalha, vem. Se não, estou no prédio, estará gingar para sempre. Não há nada que não acaba no mundo. É importante. É respeito entre nós. Não estou no prédio em tornar água suja de qualquer maneira, não. Respeita peões. Arranjar o sítio para se conservar bem, peões também vai lhe respeitar. Não é só aqui. Seja Angola, Portugal, Brasil. Todo mundo que vive no prédio. Respeitar peões. Os peões também vai lhe respeitar a ti. Se não gosta da minha mensagem, não sou eu que estou a falar. Deus é que me mandou para dar esse conselho. Eu já sei alguém que vai se sentir incomodado. Muito obrigado. Fecha a televisão iPhone. Moçambicano, Moçambicana, apenas quero ensinar para todo mundo geral, fora do país também. Dança de ouro, a melhor dança daqui a Moçambique, dança de ouro parte 2. Você que repara a malha de mim, chora. Você que trata a minha vida, chora. Você que não dorme, fofocará a minha vida, chora. Vocês que se acumulam aí, liluene, liluene, chora. Já chegou a minha vez. Então quero ver todo mundo aqui no Facebook, a dizer assim para Satanás, chora. Vocês que tem boca de afrata e paculha, chora. Vocês que trata fofoca para funcionários, chora. Vocês que não gostam ver vida do vizinho, chora. Então quero ver todo mundo aí imitar liluene, chora. Chora. Fecha a televisão. Fecha. Podem beber para a malha, podem me olhar em malha, já chegou a minha vez, já chegou a minha vez. Podem me reparar em malha, podem me olhar em malha, já chegou a minha vez, já chegou a minha vez. Podem me reparar em malha, Pode me olhar mais, já se eu me avés. Pode me reparar mais, já se eu me avés. Pode me reparar mais, já se eu me avés. Já se eu me avés. Já se eu me avés, já se eu me avés.